Bom pessoal, Diários de uma Guerreira hoje, indo para mais um compromisso que não é fisioterapia, é outro, e dando continuidade àquela série dos tipos marciais, que eu estou me divertindo e fazer, tá? Então nessa série eu estou falando, contando um pouquinho dos tipos que a gente encontra no mundo marcial, e que são tipos que eu já encontrei, na prática mesmo, tá? Todas essas pessoas, todos esses perfis marciais, eu já encontrei com certeza que vocês já encontraram, certeza absoluta, porque são tipos muito comuns e muito presentes, né? Muito comuns e presentes. Então, eu vou falar de um tipo que são as mulheres machistas, as mulheres marciais machistas. É muito complicado para mim, eu não gosto de falar mal de mulher, eu não vou falar mal, tá? Eu não gosto, porque eu acho que a presença das mulheres nas artes marciais é super importante, tá? Inclusive das machistas, né? É importante ter mulheres no mundo marcial, a gente tem que tomar o espaço. Que é muito masculino e muito machista. Então, é importante. E eu sei que as mulheres marciais que são machistas, elas não têm diretamente culpa disso, tá? Talvez não têm. Talvez elas nem saibam o que são, né? Talvez elas nem tenham consciência disso. Elas não têm consciência de gêneros, tá? Boa parte das mulheres não tem mesmo, tá? Porque, infelizmente, na escola, a gente aprende história de tudo, menos a história das mulheres, que deveria ter, né? Se a gente aprendesse a história das mulheres, a gente teria mulheres mais conscientes, né? A gente não tem, né? Então, assim como nós não temos a história dos negros, nós não temos uma história decente das sociedades indígenas, né? Porque essa história aí que contam é totalmente errada, né? São sociedades indígenas, totalmente equivocada. E nós não temos a história das mulheres, que é um lapso, né? É que não interessa mesmo, né? As mulheres serem politizadas. Para a sociedade machista realmente não interessa, né? Não interessa. Então, as mulheres marciais, eu encontrei várias. E assim, eu vou falar uma coisa. É dolorido encontrar mulher marcial, machista, viu? Não é mais tanto, tá? No começo era mais difícil para mim, né? De parar com elas. Eu já me acostumei, entendeu? Já me acostumei porque é maioria, tá? É maioria. Não encontrei nenhuma mulher com quem eu consiga dialogar de igual para igual, tá? Feminista, consciente. Não encontrei ainda, tá, gente? Infelizmente, ainda não encontrei. Talvez um dia encontre, né? Mas encontrei mulheres bem legais. Marciais bem legais, né? Com quem eu dialogo, né? Eu encontrei mulheres bem legais. Ainda bem, encontrei. Tive a sorte de encontrar. Tem mulheres bem legais no mundo marcial. Muitas, né? Mas encontrei várias machistas, tá? Inclusive no Aikido. No Aikido eu encontrei bastante. Porque no Aikido tem tantas mulheres. Na capoeira também. A mulher machista, marcial, ela é aquela que está sempre contra as outras mulheres. Ela está sempre contra, né? Ela está sempre contra as outras mulheres. Ela nunca reconhece mérito nas mulheres. Nunca reconhece. É super desagradável, inclusive, dialogar com esse tipo de mulher. Eu tive a oportunidade de... de tentar um diálogo com esse tipo de mulher marcial. Eu não aguentei, tá? Eu não aguentei. Eu desisti. Tentei diálogo com ela. Eu desisti porque... Não dá. Não dá mesmo. É muito... É muito desagradável e muito ofensivo, sabe? Ela... Ela está o tempo todo tirando o mérito das mulheres, sabe? Ela está sempre diminuindo as mulheres, né? Então, ela é... Ela está sempre contra as mulheres, tá? Sempre contra. Sempre acha que os homens se tomar realmente são melhores, né? As mulheres precisam realmente dos homens, né? Para conseguir alguma coisa, né? Ela... Muitas vezes, ela acaba se tornando ogra nas artes marciais, porque ela... Ela acaba querendo, tentando se juntar aos homens, tá? Então, a maneira que ela encontra nisso é se igualando a eles, tá bom? Ela... Ela não assume a identidade dela, entendeu? Ela não se impõe como ela é. Ela não tenta ser... Ela não se impõe e fala Ó, é o seguinte, eu sou assim e pronto, entendeu? Quer aceitar, aceita. Não quer, não aceita. Entende? Ela se molda para ser aceita, né? Aos homens, tá? Isso é se anular, entendeu? Isso é um jogo machista, tá? Muitas mulheres fazem isso. Isso é um jogo machista de dominação, tá? E... Então, ela... Se os homens falam mal, ela vai na deles, entendeu? Tem um peso para ela isso, sabe? Ela não manda a merda, entendeu? Né? Ela leva em conta E... Geralmente quer ser aceita pelo grupinho. Muitas vezes tá cercada de homens machistas, né? Geralmente ela faz parte do grupo dos homens machistas. Tá sempre junto com elas, com eles. Fica do lado deles. Se uma outra mulher estiver sendo injustiçada, ela fica do lado dos homens machistas. Ela fica contra outra mulher. Isso é extremamente revoltante, né, gente? É muito revoltante. Eu tive a oportunidade de ver isso, tá? Muito revoltante. Né? Eu não fiquei contra a mulher. Eu era mulher. Entendeu? Eu era mulher. Entendeu? E... E a outra mulher ficou contra mim, entendeu? Então... Paciência, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer, tá? E vou continuar fazendo. Então, é triste ver isso, né? É muito triste. Mas, enfim... Eu vejo isso sempre, tá? Porque as mulheres, infelizmente, não são politizadas. Não sabem. Não são, né? Não conhecem suas histórias. Não sabem o que é feminismo. Não sabem o que é machismo. Não sabem nada, tá? Não sabem. Então... Né? Se colocam contra elas próprias, tá? É só a gente ver nossas leis, né? Os nossos deputados, né? Só isso. Você já consegue entender que realmente não existe políticas, né? Corretas para as mulheres, tá? Então, eu entendi que o mundo marcial é assim, tá? Eu tive contato com uma sensei que eu... que foi a única sensei que pra mim no Brasil fez um trabalho bacana e falou realmente o que acontece com as mulheres no arquivo, tá? Ela realmente falou. Fez textos muito legais. Ela foi... Ela pôs o dedo na ferida, tá? Sensei Bete. Do sul. Não está mais entre nós. Eu fiquei sabendo, né? Disso. A sensei Bete, ela... Eu tive contato com ela bem no meu começo, no Aikido. Quando eu tava passando por problemas, né? Eu tive problemas sérios com o Aikido quando eu entrei, tá? em sérios, né? E eu tive contato com ela. E ela realmente fez um trabalho realista sobre o Aikido e sobre a situação das mulheres no Aikido. Ela foi a única sensei que, na minha opinião, brasileira, que fez realmente um trabalho realista sobre o Aikido, sobre a situação das mulheres. ela fez um texto muito interessante e muito realista, tá? Porque você não vê textos... Você não vê textos que mostrem a realidade das mulheres no Aikido. Eu sinto muito, mas você não vê, né? Eu não vi. Eu vi esse da sensei Bete. Né? Texto corajoso, interessante. E eu vi um texto de uma moça norte-americana que fala sobre o preconceito que ela sentiu ao usar o Hakamá nos Estados Unidos, eu acho. Né? Também é um texto muito interessante e corajoso e realista. Eu não vejo outros textos críticos, tá? De mulheres no Aikido. Eu sou franca em dizer. Se tiver, pode ser que tenha. Entendeu? Mas eu não encontrei. Tá? Eu não tô desmerecendo. Eu sei que tem várias mulheres fazendo trabalho aí no Aikido. Né? Eu sei que tem. Acho legal, acho importante. Mas eu tô destacando os trabalhos que eu achei. Que me chamou atenção. Né? Eu... Então é isso, gente. É... É isso, tá? Você... Quando você tem uma visão diferenciada das coisas, você tem uma conscientização das coisas. Você tem conhecimento, você tem... É politizada, né? Você tem uma visão diferente, né? Das coisas. Você acaba... E você questiona as coisas, e você acaba... Se diferenciando, né? Isso às vezes é complicado, porque... Às vezes você não encontra muitas pessoas com quem dialogar, né? Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.